A DECLABAS A DECLABAS E GITARISTA BATAS A DECLABAS I've been doing my pride in it I'm violating my road to town The rioters will kill myself I'm flying to live my life Oh, I've been looking for Oh, 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 I'm flying away Oh, 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 I'm so strong after you On my own, I'm flying away Oh, I'm roaming away Oh, I'm flying away Oh, I'm flying away Oh, I'm flying away Oh, I'm Iraqis Eu venmo com colorido Eu venmo com ar providers Eu venmo com o Eu venmo com carroso Liar Fato La Fata Bravo les gars, juste un truc Dans un momento que vous voulez Vous voulez nous dire un peu Comment vous vous êtes connu O où est-ce que vous jouez Racontez-nous un peu d'histoire Vous êtes tellement bien structuré Qu'on aimerait savoir un peu plus D'accord ? Il y a longtemps Quando Mathias começou a participação da música, ele começou a montar um grupo com um local muito frio. E com o tempo, ele começou a montar Tony, se eu não me trompe, ele disse que havia dois juntos, e Pedro e ele se reuniu. Eu chegava depois com uma reunião com um outro guitarista, e eu lhe recroisei, e a avançado. Como assim, era um filme. E aí, por que não? E depois, ele disse que Pinceau ia partir à Marrakech, e que ele era triste, mas que ele precisava encontrar alguém. E aí, a encontrado o seu internacional batteiro, a ritmo na peça. Então eu souvicora. Eu soube de Vincent e agora, mas que eu darei as notí as notu. Mas... Mais eu sou de Santana. E então nós temos esse grupo que chama Geekers. Obrigado.